O que que não colocou do jeito que tava escrito, cara, do jeito que eu li? Faz lá. Obrigado. Vamos, cara. Obrigado. Coloca o Rincón lá, fazendo um favor aí. Ô, Veloso, vamos... Teve uma... Ô, Rincón. Rincón vai entrar com a gente? Ô, Rincón, é... Eu tenho uma história aí, você, cara, daquele João Couto Santos, né? Que a gente subiu a serra, que os caras quebraram tudo, o ônibus, né? O Toninho, o Toninho ficava com a renda, sabe? Com a renda. E aí eu tava do lado esquerdo e o Rincón do lado direito. Eu só sei que os caras quebrou, quebrou, quebrou. Eu olhei pro Rincón, o Rincón deitado, eu deitei em cima do... Eu do lado, o Rincón. Falei, Negão, é o seguinte, se os caras entrar, eu tô aqui do seu lado, cara. Aí o Toninho tava deitado do lado, eu tentei roubar a renda dele. Né? Eu falei, Rincón, vamos pegar essa renda aqui, né? Pega e vamos embora, velho. A gente pega. E o Toninho, não, Neto, até nessa hora, Neto, você faz essas coisas. Você lembra desse episódio aí, Rincón? E também queria que você falasse de 99, né? A importância pra você, o Corinthians, por favor. Porra, o... Essa época foi uma época muito boa. Bom, o negócio da serra, o negócio até... Muito engraçado, cara. Porque eu vi que os caras cortavam, jogando pedra, até uma árvore, botavam toda a canção aí. Aí, isso é todo complicado. Depois, a outra... Aí eu falei, olha, gente, se os caras vão pegar, melhor vamos descer. Vamos descer. Vamos descer, vamos brincar. Lá embaixo, porque aqui dentro, você só apanha. Aí começou a roubar a mordida, porque caiu um vidro no meu pé e aí eu vi sangue. Aí eu vi sangue, aí eu fiquei morto. E o ônibus quase caiu lá embaixo. Rincón, em 99 e em 98 foram os maiores times que o Corinthians teve e foi importante pra você ter vestido essa camisa. Tem 30 segundos, Rincón. Olha, pra mim, ter vestido essa camisa do Corinthians é um orgulho muito grande. Mas tem esse tipo, porque se eu vinha de soltar, de brigar pelo rebaixamento, aí você conseguir dar aquela... ...ela subida e ganhar. Tamo no YouTube aí. Quantos inscritos tem no YouTube aí, por favor? O melhor é de 30 e poucos mils. O Veloso e Edilson, o Palmeiras, o Santo André, o que vocês podem falar sobre o Paulista, pelo aquilo que a federação disse? Eu tô achando meio difícil ter o campeonato. Vai ter, cara. Eu achava, no começo eu fiquei meio animado. Não, vai ter. Não sei, cara. Vai ter. Você acha, por favor, Veloso? Vai ser o esquema que nós estamos discutindo, o confinamento. Vai ter que levar pra um retiro. Vai ter que levar pra um retiro. Eu tava olhando... Sabe um lugar também? Eu falei do Oscar, né? Leva pra Cotia, da Lailama lá, leva pra Cotia. Sabe um outro lugar que dá pra fazer? É a Tibaia. A Tibaia tem um hotel, tem campo lá dentro. Dá pra fazer. Dá pra fazer, tem condição boa. Oscar, a Tibaia, Cotia, o Centro de São Paulo. Jarinu também. Jarinu eu acho que tem pouco espaço pra... O campo, talvez o campo? Não, não. Pra concentração mesmo. Ah, tá. Entendi. Pra concentração. Esses lugares são hotéis. Então você pode alojar muita gente. Mas eu acho que vai acontecer. Vai acontecer. Edilson, o que você acha? Rapaz, eu acho que o futebol não vai voltar em pouco tempo, não. Eu tô meio... Eu tô meio... Eu tô voltando na Itália, eu tô voltando na Alemanha. Na Alemanha agora, né? Mas aqui no Brasil a coisa tá piorando, Veloso. Mas é. Edilson, se você fosse preso por uma delegada, o que você faria? Ah, eu falava, doutora, me leve pra onde você quiser. É? É, dependendo da delegada. Se for bonita. É. Agora, se for aquela delegada feia. Você já tomou, já. Eu já tomei várias prensas da polícia. Você já tomou também, Edilson? Já tomei. Tipo assim, como é que fala quando a enquadrada, né? Enquadrada. Eu já tomei várias enquadradas. Tomei uma essa semana. É mesmo. Coisa feia, pô. Você ficou quietinho, falou nada. Não, eu só falei... Aqui, tio, falou. Eu só falei, pô, mas eu trabalho no zão da bola. Eu sou funcionário do Neto. Que funcionário é meu, do Zé Emílio? Os caras falaram, não, então tá liberado. É do Neto. Ah, para, Nilson, para, vai.